Hoje, meus amigos, eu estou prestes a ir no shopping nesse momento agora. Coronado! Fome, meu amigo! Eu tenho alimento! Vamos nos alimentar, safado! Mano, é o seguinte, rapaziada. Vou ver se a terceira rapaziada dos meus amigos estão aqui. A gente estava prestes a colar lá no shopping. Rapaziada! Alguém está aqui em casa! E não tem ninguém! Só tá onde o Jafford? Oi, Jafford, quer colar lá com a gente? Comer o Outback? Vá! Vem ver se o Junior quer ir! Junior? Você quer colar no Outback com nós? Segura aqui! Segura! Vai colar no Outback com nós! Tá, porra! Eu quero colar com você, tá? O Jafford está com sono! Jafford? Você quer colar com nós? Olha o seu amigo Junior ali! Tá vendo? Você quer colar? Ele quer! Tá vendo? Então vamos! Leve! O Jafford falou que quer colar com nós! Ele deixou a base dele! O Jafford vai colar com nós! Ele viu que o Junior apoiou! E ele vai com nós nesse lugar! Ele está indo por medo! Eu estou sentindo! É, mas se o Junior for você não vai, porque eu tenho um carro só de apenas dois lugares! Se afasta daí, Jared! Deixa ele aqui então! Ai, o Jafford está indo pra um prato! Jared, você está com sono! Morreu! Tome seus órgãos! Morreu! Olha que lado do Outback! Corre aqui, Neto! Corre, Neto! Corre, Neto! Neto! Corre, Neto! Neto, corre! Vem ver o que o Conor fez! Mano, olha lá! Olha lá! É ele que fez, ó! Ó! Olha o que ele fez! Ele estava brigando em um bote... Ele me bateu! Ele me bateu! Ele me bateu! Eu juro, eu juro, eu juro! Arranca a Cinta! Arranca a Cinta! Cheguei, não vou arrancar a Cinta! O que você vai fazer? Ah, então... Bota, então! Não é que você quer apanhar de Cinta! Dá nele! Ó, ele falou que o Jared veio numa briga cabulosa... Você acha que... Ele me bateu! Não pode! Rapaziada! Seu idiota! Jared, você está morto! Agora está, né? E agora você roubou o Bonet Jelly! É lógico, está morto! Uh, ele está feliz! Mano, a gente está prestes a ir comer um outback do desafio do cartão, quer colar com nós? Eu vou de segurança! Não, você vai pra pagar o desafio do cartão! É que quanto mais pessoas, mais chance a gente tem de não pagar! Isso! Maravilha! Você quer pagar pra nós um outbackzinho? Não, eu vou participar do cartão! É, você vai participar do cartão! Quer? O George vai ficar dormindo um pouquinho! Deixa ele dormir! Vamos embora, vamos embora! Vamos fazer bapos com esse nóis vai embora! Corre, corre! Mano, por isso que o... vai ter mesa para a gente comer! Nossa! Esqueci minha carteira! Ah, vai! Eu te dou um tapa na sua cara, Coronado! Nem tiro, rapaz! Nem tiro! Mano, na moral, velho! Eu acho que a entrada do outback é bem ali! Eu vou acelerar porque já tá ficando bem na hora de fechar o shopping! Tá da minha frente, que eu tô passando! Chão! Chão, mano, aqui no drift agora, virou! Agora todo o vapor acelera até o final! Até o guardinha brigar com a gente! Rapaz, eu não sei se fosse, não vamos nem comer! Mano, na moral, velho! Estamos chegando! Estamos chegando! Aqui é a entrada do outback! Mano, vamos parar o carro bem aqui! Nossa, perfeito! Vaga perfeita, é minha! Rapaz! Olha como se estaciona! Nossa, o carro ficou bonito demais, mano! Misericórdia! Nem parece que foi o que fiz! É, Bina! Pau! Bateu! Bateu a nave! Eu acho que é isso mesmo, estamos na posição de ir embora! Bom, tchau! Bom, rapaziada, vamos nessa! Mano, esse carro ficou muito bonito, velho! Você tá louco! Toda vez que eu olho pra ele, eu falo, caralho! Ficou bravo mesmo! Bicho-maria, ó! Meu Deus do céu! Obrigado! Vai ao toque, né? Não, sai fora! Foi só uma nojinha! Chão, chão! Não é pra ser esse gabarço! Eu tô um mestre! Ah, foi, mais ou menos! Nem fica tão bom assim! Cocheio de bolha! Sempre que você olha ele, você lembra de mim, pensa, caralho! Coronado é foda! Vomitou a sala de bebê! Ah, sai fora! Mano, eu pago bem pro Bendito ainda! Eu pago bem! Ele reclama do salário! Alguém quer me namorar pra mim? É, eu sou muito gringo! Vou me outback! Anda comigo! Ah, eu sei que anda comigo! Você que anda comigo! Sai fora! Eu te levo pros lugares! Ah, sai daqui! Ah, sai daqui, velho! Mano, já entramos aqui! Sabe por quê? Aqui é a entrada! Oh, estou... E a gente tem que colocar a máscara pra passar no decretor de... Decretor de verdados! Por que você tá passando em lá pra você ver que não dá errado? Viu? Use a máscara! Use a máscara! Tomou fumo até do equipamento! Vou levar a mão! Use sua máscara! Use sua máscara! Eu estou usando! Use sua máscara! Acesso permitido! Acesso liberado! Permitido! Liberado! Estamos aqui! E a entrada do outback está bem aqui! Estamos subindo! Estamos subindo! Parece que tem faixinha de gente! Não vai ter lugar! Estão muitas pessoas hoje! Tem pessoas entrando ali! Pô, tá lotado! É, eu vou ler isso! Você estou, né, cara? Você estou! Mano do céu! Vamos ver se tem mesmo pra nós! É, rapaziada! É, a gente falou com a moça! A gente vai ter que esperar um pouquinho! O hotback tá aqui! Então daqui a pouco a gente volta! Vai saber se dá certo! Eu quero que a gente ia beck, mano! Mas eu tô com fome! Eu tô amendo! Se a gente amar rápido, eu vou comer logo um beck Donalds! Tio dos bigos, tio dos Donalds! Mano, na moral, velho! Eu vou achar que eu vou mexer! 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 É, não levou um fumo! Eu falei que você levou um fumo! Você não quis abaixar o equipamento de gravações? Boa, rapaziada! Agora, mano! Estamos longe dos seguranços! Estamos quietos, parados! Eu vou tirar esse tripé aqui, ó! Porque esse tripé chama muita atenção! E é o seguinte, rapaziada! A gente veio aqui no McDonalds pra pegar um lanche! E, velho! Tá uma fila gigante, mano! Ou seja, a gente foi no Hotback e tava lotado! Não tinha nem mesa e a gente ia demorar uns 20 minutos ainda pra comer! A gente ia ir aqui no McDonalds pra ver se tava mais de boa! Porque Mac, Mac é Mac! Mac, Mac! Mac é o Notch Feliz! Mac é Mac! Então, a gente veio aqui no Mac também! Tá meio complicado aqui! Mas eu acho que a gente fica na fila! Mano, e aí? Que que você escolhe? McDonalds ou um Hotback? Hotback! Porque, ó... Mano, vamos pensar na lógica! Você não lembra na sua casa fazer essa esponha pra mim, né? Por quê? Foi louco! Minha Hotback! Tudo back! Tudo back! Mano, mas se você... Se bem que tem o McDonalds! Mas se você for pagar o Hotback, ele é mais caro! Caralho, beijei, Liza! É! Nossa, então é um gênio, hein! Mano, na moral, velho! Nossa, é verdade! Vamos lá na fila! Eu acho que eu vou... Eu tenho 50% de chance de ganhar! Então, eu também! Então, mano, vamos aqui no... Vamos comer! Vamos comer no McDonalds mesmo, porque... Vai ter segurança achar nós de novo! Então, nós temos que gravar desbaratinadamente, bem desbaratinadinho! Vamos ficar aqui na fila! Ai, meu Deus do céu! Tá na fila? Vou atrás de vocês, então! Vamos ficar aqui, então! Vou colocar a caramba bem aqui, ó! Oi, gente! Mano, eu me sinto muito ser açaí quando eu gravo dentro do shopping, mano! Eu me sinto muito rebelde! Esse jeito fora da lei! Eu me sinto muito rebelde! Eu me sinto um RBD, tá ligado? Sabe, rebelde! Vai perder a fila aí, né? Vai perder a fila aí, né? Vai perder a fila aí, você grava no shopping! É, eu sou vida louca mesmo! Porque eu sou vida louca mesmo, deu pra lá! Ó, a gente vai esperar essa fila toda! Sabe por quê? Ah! Pelo menos aí que a gente vai ficar na fila, a gente vai comer! Lá no Outback, a gente pode esperar a noite inteira e fechar! É verdade, né? É! Estamos! Rapaziadinha, estamos chegando perto! Até agora, nenhum segurança foi avistar! Nenhum! Ainda estamos dentro do shopping! Ainda estamos aqui! Ah, na moral, véi! Tá parecendo dois fora da lei, tá ligado? Peraí! Peraí, peraí! O quê? Eu acho que eu vi a Nath! Que Nath? Só esse? Só esse? Uhum! Cadê? Ali! Caralho! Duvido de você para agora! Não, viado! Duvido! Eu duvido, velho! Não, viado! Vai, 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 vai! Não, não! Não, viado! Vai, velho! Ela tá sazinha! Deu do meu coração! Vinha, morta, velho! Ah, morta! Bate uma saudade de recaída? Não, peraí! Ela tá sazinha! Mano, peraí! Rapaz, peraí, rapaziada! Ela tá sazinha! Peraí, peraí, peraí! Ela olhou pra cá, ela olhou pra cá, ela olhou! Oi! Bom? Bom? Vou falar pra você, minha menininha, reconhecer o serviço, pode tirar foto com ela ali, mano? Vamos tirar, tudo bem? Segura aqui, caralho! Tô num momento de pânico! Ele tá enxado, ele tá enxado! Bateu uma recaída no Leonardo! Olha, irmão! Oi, meu Deus! Tirou as fotinhas? Tirou as fotos daí, tirei! Ai, meu Deus do céu! E se ela tiver foguinho? Viado, ela olhou pra cá, mano! Mentira! Ela acha que ela te viu! Ô, Breno! 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 Que garoto! Que garoto! Vem, 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 vem! Viado, e aí, Breno! Vá, você não sabe quem tá aqui, mano! Vá, tá aqui! Tá aqui, viado! Vocês não vão entender nada, viado! Eu tô tremendo, viado! Eu tô tremendo! Mano, a Nath tá ali, velho! Mentira! Eu juro! Mentira, viado! Não, viado, e se ela tiver foguinho aí? Ela tá sozinha! Viado, meu Deus do céu! Ela tá fazendo foguinho sozinha! Eu não vou te ver, meu Deus do céu! Nunca vai falar aí! Não, é ela mesmo sem certeza? Viado, foi ele! Eu acho que é! Aí, eu vi, meu! E se ela tiver esperando alguém, viado? O que você quer fazer? O que você tá pensando em fazer? Eu tô pedindo o meu lance! Eu acho que ele tinha que ir lá conversar com ela, não tinha? Não, viado, peraí, 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 não, viado, peraí! É 3 contra 1, 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 3 contra 1! Ela tá cada hora! Ai, menina, gente! Ai, menina, gente! Eu não vou te ver, meu Deus do céu! É, eu tô mostrando aqui agora, né? Eu não sei! Se tivesse alguém, você tava... O coraçãozinho foi... O que que você tá comprando? É, o que você tá comprando? Os caras vêm comprar roupa, meu Deus do céu! Nossa! Deixa eu ver... Agora ninguém vê as pessoas pra pagar aqui em 10 vezes, né? Deixa eu ver, deixa eu ver! Mano do céu, mano! Ai, que louco! Mano do céu! O que vocês estão... Deixa eu ver se eu ficar boa! Mas do nada se encontrou, mano? Encontrei, viado! Não, não vou nem falar com ela, viado, ficou de meu lado! Você vai sim, mano! Você vai! Eu tô vendo essa bolsa! Essa bolsa de 50, 50, 50! É do Breno! Nossa, gente! Segura aí! Bom, vem lá! Eu vou fazer o seguinte, você vai lá, trocar uma ideia com ela, chegando, faz uma empresa pra ela! Ó, eu tô perdendo minha vez aqui na... Não, não! Vai lá! Esquece agora! Esquece! Você vai lá! Agora você vai! Agora você vai! Você ficou no chão que você vai! Eu tenho atitude, você quer! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Eu vou chamar ela! Eu vou chamar ela! Você tá com saudade? Eu tô sentindo! Você tá em choque! Olha, palpitando! Você tá em choque! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Viado, eu tenho uma ideia! Pera, mano! Não é assim! Você que tá palprando? Vai lá e dá um oi só! Cumprimenta! Vai tanto tempo que você não vê ela, mano! Viado, segue seu coração! Viado, segue seu coração! É só cumprimentar ela! Faz o que seu coração manda! Viado, dá um abraço nela! Um oi! Eu vou falar um oi pra ela! É tão legal encontrar ela! Vai! Duvido, duvido! Duvido! Eu duvido! Eu duvido! Eu quero ser um cachorro! Vai lá! Vai! Vai! Eu vou gravar! Mas eu vou falar em quê? Dá um oi! Fala! Fala oi bebê! Saudade do que a gente já viveu! Calma a boca! Tô com saudade do que a gente já viveu! Calma a boca! Vai lá! Vai lá! Não! Nem zoe! Dá isso aqui! Viado! É sério! Rapaziada! Viado! Eu acho que eu não vou, mano! Vai! Ela olhou pra você agora! Ela olhou mesmo, viado! Ela te viu! E agora? É, viado! Então eu vou lá! Eu vou de boa! Vou falar só hoje! Vai de boa! Fui lá! Eu vou filmar! Vou filmar! Eu quero ver! Vou deixar registrado! Vai lá! Vai lá que eu vou traduzir! Eu vou traduzir! Eu vou gravando! Eu vou gravar! Eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê? Colei! 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 Vim aqui! Eu vou sentar aqui! Não posso sentar aqui do lado? Não vai sentar aqui, ó! Sentei aqui, rapaziada! Vai! Ai! Olha! Parece que tem 10 anos! Mentira! Nossa, viada! Olha que bonitinho! Oh! Encontrou! Tava muito saudade, parece! Olha! Olha! Ele ficou em choque, mano! Olha lá! Tá vermelho! Ele vai chorar, mano! Mentira! Nossa, que bonitinho! Viada! Eu acho que ela não deve estar entendendo nada, mano! Como assim? Olha! Meu Deus! Meu Deus! Olha! Olha que bonitinho, mano! Parece uma batatinha! Falei! Pega a copa! Parece que tem alguém de vela! Que massa! Olha lá! Nossa! Olha lá! Ei! 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 Não deixe de contar a verdade! Ele viu você de longe ali e começou a tremer frio! A suar! E noitânico? Eu tô... Tá vermelho! Começou a suar! Que saudade! Viu? Eu tava com saudade! É recíproco, viada! É recíproco! É recíproco! Ai, meu Deus! Tá suado! Agora eu tô com vergonha! Eu tô com vergonha! Agora eu tô com vergonha! Eu tô com vergonha! Tô com vergonha! Mano! Eu amei! Foda a Odds! Ela é bonca! Agora eu não tô com vergonha! É tão legal vergonha! Ai, mano! Eu tô com vergonha! Tô com vergonha! Agora até eu tô com vergonha! Tá com vergonha? Tá mentindo! Mas eu vou gostar o Tadde! De verdade! Agora vem aquela parte que você desficatina! Parece que ele nunca passou dessa parte! Acabou aqui! Acertório! Como você tá? Tô bem! E você? Eu estou gravando! Oi, gente! Quer comer? Olha aí! Chamou pra um encontro! Uuuuuh! Ai, que absurdo! Ela é capuceta! Sentiu! Filhota! Ai, ai! Quer comer? Ai, que vergonha! Ai, gente! Eu vou... Eu tô vermelha! Eu tô vermelha! Eu vou usar aquelas espirras ali que elas estão comendo! É, então! Eu tava indo embora, né? Você tava esperando nessa cena, tá bom? Felicidades! Ah, pronto! Uau! Ei, não! Eu vou ter eles agora! De nada! Tchau! Tchau! Que coisa que vai estar aqui? Vamos comer com elas! Vamos! Você senta ali pra gente conversar com elas! Eu tô com fome, já! Ai, já fomei mim, então eu não fico com vergonha! Eu quero comer! Oi! Vamos tirar! Vamos tirar! Vamos tirar! Ai, meu Deus do céu! Respira, Leonardo! Respira! Respira! Eu beitou! Tá em choque, né? Eu tô! Vai ser uma sorte! Oi! Eu vi que você olhou pra ele de longe também! Não! Eu vi você olhando! Eu vi você olhando! Você tinha me visto? Você tinha me visto? Ela viu! Eu vi você olhando! É verdade! Uai, mas eu tava assim! Tipo assim, eu tava conversando com a minha amiga! Eu falei, nossa, o Léo tá ali! Que que eu faço? Será que eu fico quieta? Será que eu tô... Oi! Eu tava ali, eu tava coronado! Aí ele falou bem assim... É... Vai lá falar com ela! Aí você tava sozinha! Vem cá! Vem falar com a Dara! É! Vamo lá com a Dara! Aí... Aí eu falei assim... Ó... Eu tava ali! Aí eu vi a Nath aqui! Eu vi ela sozinha! Aí eu pensei que você tava com outra pessoa! Você pensou que eu tava com o outro? Eu falei, mano, ela tá sozinha! Tá esperando o que? Tá esperando o que? Eu falei, eu vou ficar aqui mesmo! Tá esperando a dozela! Aí a Dara chegou com a comida e eu... Cheguei com o melhor do prato, né? 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 Eu quero, eu quero! A gente ia participar de um cartilho do cardão! Será que elas... Ai meu Deus! Eu acho que não podia participar com elas e elas pagarem, né? Não! É lógico! Tão sabendo de nada? Bora, bora, bora! Pera aí, mano! Que bagulho louco! Agora eu não sei! Você tá com vergonha? Já, você tá vermelho demais, né? Nossa, porra! O que vocês tão falando? A gente já conversando entre olhares! Gente! Complementão! Que bagulho! Que bagulho! Eu não esperava de você! A gente nunca mais conversou assim! É isso que eu tô falando! Eu vi você, hein! Eu dei uma olhada e falei, viste amiga! Então, aí ele falou... O Coronado falou assim, vai lá falar com a Nath! Aí eu falei, a gente nunca mais falou! Aí eu vou lá e encontro você! E eu não sabia qual que ia ser a sua reação! Então, mas eu tava amiga! Será que eu dei um oi? Será que... Eu também tava! Eu tava desse jeito! Eu tava desse jeito! Que vergonha, juro! Vamos comer! Eu lembro que você gostava de comer, então! Eu gosto, hein! Como? Eu gostava tanto de água! Sabe? Aquela... Aquela... Ai, eu vou lá pegar... A gente perdeu até a fila do McDonald's! Oh, meu Deus do céu! Estou suando! Senta, calma um pouco! Você tá em choque, meu amigo? Eu estou um pouquinho! Pode sentar! Ah, eu vou sentar aqui, então! Você vai comer mesmo? Oi! Oi! Como você tá? Eu vou comer comer! Come! Eu vou comer! Carne? Não pode! Obrigado! Coronado! Pegamos! Vamos comer! Eu lembro de graça, viado! Mas é o golpe! Gostou? Uhum! E agora? Viado, que vergonha, viado! E agora o assunto? Você gosta de pão com vinagrete? E eu gosto de pão com vinagrete? Eu também! Gente, eu vou fazer o seguinte... Eu não sei o que eu faço, velho! Hummm! Não sei! Não pode nem comer! Você quer comer? Eu tô com vergonha! Eu tô com vergonha também! Ó! Eu acho que a gente podia pegar o nosso lanche e a gente conversa! A gente tá conversando! Por fora das câmeras! Hummm! Sabe o óbvio? Para, Coronado! Coronado é idiota! Por quê? Tá em choque? É! Ele tá deixando eu com vergonha! Por favor! Remember! Remember, nós chamamos! Ah, boa! Ó! Coronado vai logo a fundo, né? Vamos! Vamos! Ô, meu Deus do céu! Vou tirar uma foto! Bom, gente! Já tirei a foto! Comendo? Bom! Acalmou o coração? Acalmou! Ó! Vamos fazer assim, então! Eu daqui também tô com vergonha! Aí você também tá! Aí... A gente pode... O quê? O quê? A gente pode conversar! Porque vai ser que a gente não conversa! Uhum! Deixa eu segurar! Deixa eu segurar a câmera! É porque eu tô com medo de segurança pegar! Eu seguro aqui, ó! Desbaratinho na... Abaixa, abaixa, abaixa! Aí, ó! Segura aí só pro segurança não ver! Abaixa a bolsinha também! Acabou! Não deve gravar tão assim, Coronado! Parece que vocês tá gravando! Olha o Coronado tá assim na câmera, ó! É porque eu tô enquadrando! Vai até ficar certo! Calma! Tá escondido! Ai, meu Deus do céu! Tô suando aí! Calma! E aí? E aí? E aí? Quanto tempo? A gente tá péssimo com isso! Eu vou fazer assim! Tá ficando gravadinha! Olha, eu vou pegar o lanchinho! Agora a gente vai ter que ser amigos! Amigos! Coitado! Porque a gente conversou agora, né? E tem várias coisas que a gente... Vários pontos! Tem que conversar! Mas por trás das câmeras tá o Coronado e a Dara! Da torcida! Uh! Pô! Agora... Agora... O que aconteceu? O papo que eu acho que a gente nunca nem chegou a conversar! Eu e a Nath, a gente terminou! E a gente não chegou a gravar vídeo e nem postar em lugar nenhum! Não é verdade? Aí, tipo... Até porque quando a gente começou e terminou, a gente não... Não precisava esclarecer nada pra internet! Tipo... Eu segui a minha vida! Ela seguiu a vida dela! E assim foi! Enquanto isso eu vou comer! Mas eu acho que essa conversa aqui que eu vou explicar pra vocês! Do nosso término! Como que aconteceu essas coisas! A gente pode gravar um vídeo, né? A gente pode! Porque do jeito que tá aqui eu tô com muita vergonha! Eu juro que tem uma patéia assistindo a gente! No meio do shopping! No meio do shopping! Do nada! Então... Pra quem não conhece, a Nath é minha ex! É... Para de vocês! Tão me olhando! Eles tão ficando com vergonha! Foi legal! Gente, eu vou comer o lanche! E a gente vai fazer o desafio do cartão! É! Eu quero! Você vai pagar! Você vai pagar! Não! 50%! Um pô então! Um pô! Um pô! Quem ganhar vai lá buscar o McDonald's! Então vai! Um pô! Um pô! Um, dois, três e vai! Trouxa! Vai lá! É só ir! Eu nem queria ir mesmo! A gente veio fazer o desafio do cartão! Então... É isso aí! Vamos fazer o desafio do cartão! Vamos fazer! Vamos! Só falo! Só falo! Então é isso! Eu vou lá! Aí a gente vai conversar e vai ver o que vai... Decidir! A gente é amigo! Agora! Ai, idiota! Tá? Tá bom! Porque a gente antes não conversava e agora vamos conversar! Tá bom então! A gente vai conversar! Hihi! Bom gente! A gente já comeu! Um pouquinho! A gente já conversou! Acalmou um pouquinho! E eu conversei com a Nath que a gente vai gravar uns vídeos juntos pra explicar o que vocês mais querem saber! Tanto pro canal da Nath e quanto pro meu canal, sabe? Então a gente vai gravar juntos e... Aguardem os próximos episódios! É não! É porque vocês perguntam muita coisa! Tem várias coisas até na internet que é mentira! Tipo, várias coisas que eu vi que é nada a ver! Tipo, muita coisa! Falaram que a gente brigou e sei que ela ok e blá 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 e até tudo no tipo! Então a gente vai esclarecer tudo! A gente vai gravar! A gente pode gravar amanhã! Não era pra combinar! Vou ligar! E você me liga! A gente conversa! Vai ter tudo! A gente pode... Nessa conversa pode ter comida! Pra mim! Narguinho! Essa parte é que a gente gosta! É! Narguinho! Então... A gente vai gravar todos esses vídeos pra vocês! E agora que a gente já se acalmou então! Eu vou deixando esse vídeo por aqui! Mano! Foi de verdade! Uma surpresa! Foi! Eu tô nervosa! Nervosa! Também! Misericórdia! Então é isso, gente! É... Então deixa aí, mano! Nos comentários o que vocês querem ver mais! Qual que é a sua dúvida aí! Tá bom? Ai meu Deus! Eu tô nervoso! Tá bom! Eu vou deixar um vídeo pra quem você gostou! Deixa o like aí! Eu tô com vergonha! Tchau! 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 Tchau!